e bora lá então jogar de batman e eu não posso usar o gancho se usar o gancho eu me jogo para fora ou eu tô fazendo alguma coisa errada ou esse golpe é muito estranho mesmo ele não funciona direito basicamente e você pega uma velocidade absurda e não importa o quanto de dano está tomado tá com zero tá com 100 vai na minha velocidade o olhar o 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 sai de mim o 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 É muito rápido, Kaká Ah, me acertou agora? Não. Tá, mas eu estive bem forte. Quanto mais eu aguentar sem ir embora, melhor. Errei. Já pegou no escudo dele de novo. Impressionante. Minha mira é boa. Minha mira, quando eu quero, ela não acerta. Quando eu não quero, acerta exatamente no escudo do bicho. Cachorro que estica. Cachorro que estica. Não vai funcionar, com mocinho. Não vai funcionar. Não. Não. Não! Não! Não, não! Não! Tá Vai Puta, errei Não posso desapontar o pessoal Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não é a primeira vez que eu trabalho com a Mistério Extra O Superman O Draga acertou bonito aqui Acertou nada Já levaram o Sarcicha Puta, puto errado Quase acertou Esse mapa não sou muito fã exatamente por você poder ficar caído assim, tem os golpes que é muito ruim pra dar assim Encantado! Quase fui embora Quase fui embora Quase fui embora Pra dar um socão pra cima eu acabo usando o gancho Puta, agora acertei sem querer Aí, esse foi bonito Foi bonitaço Eu preciso arranjar um profil A música não é uma das coisas que mais me agrada, né? Não sou nerd de música Nossa senhora Nossa senhora É muito rápido É muito rápido Boa Boa Um fim! Eu acho que eu não fui jogar nenhuma vez nessa partida aqui não. Eu fiquei totalmente torto abaixo da gente. Oi! foi embora oi oi oi